Você sabe qual é o seu estilo de negociador? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Tem um sininho aí? Aperta o sininho, porque assim, toda vez que sair vídeo novo e eu faço um vídeo por semana, você vai ser informado. Ah, se gostar, dá um like. Recentemente, falamos sobre os estudos de Jung, num livrinho, Tipos Psicológicos. Então agora, vamos entrar no assunto em questão. Como a gente faz para descobrir qual é o estilo que a outra pessoa tem como negociadora? E como é que eu faço para perceber qual é o meu estilo? Tem estilo melhor, estilo pior? Vamos falar sobre isso. O pessoal que achou que essa ideia poderia ser útil para fazer com que os negociadores negociassem melhor? Começaram a estudar a obra de Jung para ver como é que faziam para adaptá-la para pessoas que não são psicólogos, não são terapeutas. Gente como eu, como você, gente do dia a dia. Como é que você faz para um camarada que é um vendedor chegar junto ao cliente e depois de uma pequena conversa saber qual é o estilo que esse cliente tem de forma a poder argumentar com ele de um jeito mais produtivo? Como fazer isso? Aí, várias respostas surgiram. Uma das pessoas que produziu um livrinho bacana sobre isso é um camarada bastante conhecido, Carlos Alberto Júlio. Ele faz muita matéria para a CBN. E o nome do livrinho que ele tem, gostoso de ler, bem acessível, é esse daqui, ó. A Magia dos Grandes Negociadores. Neste livro, ele vai falar sobre esse modelinho de estilos de negociadores, além de outras coisas mais sobre o processo negocial. Mas tem um outro que eu gosto mais, talvez porque foi o que eu primeiro usei, mas eu gosto desse camarada que é um autor chamado Luiz Augusto Costa Curta Junqueira. E o livro que ele tem publicado é este, Negociação, Tecnologia e Comportamento. Veja só, ele é escrito de um jeito bem agradável, com ilustração, ele é bem claro. Neste livro, Costa Curta Junqueira diz o seguinte, e agora vamos para a ferramenta, vê se você consegue usar. Ele diz assim, sempre que você for negociar com uma pessoa, preste atenção que tem coisas fáceis de ver. Tem gente que é bastante informal e tem gente que é muito formal. Informal? Formal. O que a gente percebe numa pessoa informal? Ela é uma pessoa mais acessível, é uma pessoa fácil de a gente chegar e conversar, é o jeitão da pessoa, parece que ela é mais amigável. Já uma pessoa formal, ela é mais séria, mais metódica, mais cheia de regras, é o jeitão dela, uma pessoa mais formal. Então o autor diz, preste atenção, você está conversando com o outro, ele é mais informal ou mais formal? Você, é uma pessoa informal ou formal? Pense um pouco. Só que apenas isso não basta, né? Além de saber se a pessoa é formal ou informal, você também tem que saber se a pessoa é dominante ou condescendente. E aí ele faz, enquanto, olha lá, para cima, informal, para baixo, formal, para esse lado de cá, ele coloca a palavra condescendente e dominante. O que é uma pessoa dominante? Pensando num negociador que é dominante, qual é a qualidade que mais se destaca nele? É ouvir ou falar? A característica principal de uma pessoa dominante é que ela é uma pessoa que toma muita iniciativa na negociação. Então pessoas dominantes, elas são fera para falar e fera para tomar iniciativa. Já um negociador mais condescendente, que tem o perfil condescendente, segundo o autor Costa Curta Junqueira, ele é mais hábil em ouvir e ele é uma pessoa mais paciente. Qualidades importantes em um negociador. Ter paciência, saber ouvir. Mas também é importante saber falar, se colocar, tomar iniciativa. Então eu estou falando de aspectos importantes numa negociação. Mas tem gente que é mais uma coisa e menos outra. Então, por exemplo, vamos supor que você é o tipo de pessoa que é bastante informal e, ao mesmo tempo, é uma pessoa que toma iniciativa, fala mais. O seu estilo como negociador é catalisador. E aí ele dá uma série de dicas de um profissional catalisador. Se você é uma pessoa informal, mais de ouvir, mais da paciência, então você é um negociador apoiador. Caso contrário, se você é uma pessoa mais formal e mais dominante, formal e dominante, você é uma pessoa controladora. E se você é formal, mas é mais condescendente, gosta de ouvir, é mais paciente, então você é uma pessoa analítica. São esses os quatro estilos apresentados pelo autor, que agora você vê o quadro completo apresentado a você. Existem pessoas que são apoiadoras, pessoas que são analíticas, pessoas que têm o estilo controlador e pessoas que têm o estilo catalisador. Que estilo você identificou para você? Todos os estilos são bons. Você já sabe qual é seu estilo. No próximo vídeo, como fazer para negociar com pessoas que têm estilos diferentes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho